E a gente está valendo em todo o país a resolução da Anvisa que proíbe a fabricação, a importação e também a venda de produtos que tenham mercúrio. Isso vale para termômetros e medidores de pressão. Dona Nancy não fica sem termômetro em casa. Além do digital, ela tem aquele antigo, sabe, de mercúrio, que já usou milhares de vezes para medir a temperatura do neto. Esse faz muitos anos que a gente tem. Só que eu guardo ele por dois motivos. Um motivo que uma hora pode voltar a usar. E outro motivo é uma recordação da minha filha. Quando ela comprou com muito carinho, eu estava junto. Por incrível que pareça, o mercúrio que vai dentro deste aparelhinho pode apresentar sérios riscos à saúde e também ao meio ambiente. E com o objetivo de eliminar de vez o uso dessa substância, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária criou uma resolução para proibir o produto. Quem possui o aparelho em casa poderá continuar usando normalmente, desde que tenha os devidos cuidados. Mas em todo o país já é proibido fabricar, importar e comercializar produtos que tenham mercúrio na composição. Além disso, a regra vale inclusive para os serviços de saúde, que devem substituir o quanto antes os termômetros e os medidores de pressão que tenham mercúrio por outros aparelhos. O mercúrio, ele é muito tóxico. Ele tem como via de contaminação a inalação. Por ele ser líquido, ele evapora facilmente. A pessoa pode inalar, respirar esse vapor de mercúrio. Respirou, vai para o pulmão, passa para a corrente sanguínea. Mas vale lembrar que o perigo existe caso haja alguma exposição. Sendo assim, o mercúrio pode afetar inclusive o sistema nervoso. A pessoa pode ter tremedeiras, pode ter alguns sintomas diferentes relacionados ao sistema nervoso. Até insônia é um sintoma provocado pela contaminação de mercúrio. Agora, se for uma contaminação mais grave, isso aí pode dar até paralisia e morte. Depois da notícia, a dona Nancy, que nós mostramos lá no início da reportagem, ficou com medo de usar o aparelho. Mas não é preciso. Se o termômetro estiver em boas condições, não oferece nenhum risco à saúde. Basta armazená-lo de forma correta. Vou deixar o meu guardadinho. Caso uma hora precisar, puder usar. E outra é uma lembrança. E outra é uma lembrança.